Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa websérie sobre diplomacia, questão das mulheres. Hoje, para inaugurar essa rodada de conversas, eu tenho a honra de trazer aqui para conversar conosco a embaixadora Irene Vida Gala. A embaixadora, enfim, dispensa apresentações extremamente conhecida, muito ativa em relação a essa temática também. Ela tem uma experiência internacional absolutamente fantástica, serviu em diversos países, tem um conhecimento, particularmente no que se refere à África, que é invejável. É embaixadora, então, todos nós sabemos, chegou ao topo da carreira, hoje também atua na liderança do ERESP, o escritório do Itamaraty aqui em São Paulo. Então, embaixadora, muitíssimo obrigada pelo tempo da senhora por dividir conosco um pouco dessa sua experiência, e eu queria, lógico, iniciar não só dando as boas-vindas, mas já aproveitando para emendar a nossa pergunta de introdução, que diz respeito justamente a esse contexto. Nós temos acompanhado as discussões de gênero nas relações internacionais como um todo, e no que se refere à diplomacia brasileira em particular. Sei que a senhora não só tem conhecimento de causa porque é mulher e é diplomata, então viveu e tem essa legitimidade para falar, como também tem acompanhado do ponto de vista institucional como tudo isso se desenrola. Inclusive, fez aí uma série de participações comentando o documentário Exteriores, que fala sobre as mulheres. Então, eu queria passar a palavra à senhora, já pedindo para que a senhora nos ajudasse, sobretudo aqueles que não conhecem esse debate, sobre o que está em jogo, qual é o estado das coisas no que se refere a mulheres e diplomacia. Bom dia, Fernanda, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, e eu digo vocês, porque nós temos aí o público nos ouvindo, é sempre um privilégio poder falar para jovens, você própria é uma jovem também, eu te digo que é com grande alegria que eu ouço palavras como dizer que eu sou uma referência para jovens que estão aí diplomatas já na carreira, isso me enche de alegria porque mostra que existe gente querendo olhar experiências, né? A satisfação é saber que tem gente querendo fazer caminhos, fazer percursos. Então, nada mais natural para mim do que compartilhar esse meu percurso e dizer para todo mundo como é que ele mais ou menos foi e, sobretudo, incentivar as pessoas a buscarem esse caminho. A minha experiência é uma experiência de imensa satisfação. Eu tenho 35 anos de carreira e eu posso dizer, sem a menor ponta de dúvida ou de hesitação, de que eu sou muito feliz com a minha carreira, tenho sido muito feliz com a minha carreira, escolhi o caminho certo. Outro dia eu ouvi um, enfim, um coach desses, um psicólogo de carreiras, e ele falava assim, as pessoas trabalham e o trabalho não é necessariamente o que te dá satisfação. Pouquíssimas pessoas têm o privilégio de poder trabalhar no que gostam. Eu, certamente, me incluo nesse pequeno grupo de pessoas que trabalham com o que gostam e que encontram aí a satisfação da sua vida. Então, eu espero que quem entre na carreira também busque isso, a satisfação, a satisfação pessoal, o engrandecimento do seu conhecimento. Então, a minha primeira palavra para todo mundo é sim, é possível ser muito feliz do ponto de vista pessoal e profissional na carreira diplomática, mesmo sendo uma mulher ou, inclusive, sendo uma mulher. Eu podia engatar e sair falando, porque vocês sabem que eu não tenho muito problema de falar. Isso é um pouco também da nossa carreira. Mas, talvez, eu quisesse dar para jovens, antes de falar mais sobre a carreira, coisas que são essenciais quando a gente pensa em entrar para a diplomacia, para esse tipo de carreira. Eu acho que o ponto número um é gostar de política. Não existe. Essa carreira é política. E é política no que há de mais puro e sublime quando a gente fala de política, que é um assunto público. Você tem que pensar na diplomacia como um tema que faz sentido para o conjunto das pessoas, daquele país que você representa, ou daquele grupo que você está, de alguma forma, ou naquele grupo que você está participando. E eu digo isso de fazer sentido trabalhar pelo público como diplomata, porque a nossa vida é uma vida de dedicação à causa pública. E eu falo isso porque, em vários momentos da minha carreira, que eu acho que foram momentos que é uma carreira de muita alegria, eu abri mão de mim pelo público. Então, isso é essencial. Gostar de política e do público, ele é da essência do nosso trabalho. Se você entra na carreira diplomática para cuidar de alguma agenda pessoal, você pode até se dar bem, você pode até ser, enfim, fazer um bom trabalho, mas talvez você não chegue ao topo. Eu era terceira secretária e eu trabalhava na Embaixada do Brasil, em Lisboa. Fui para lá, convite do então embaixador, Lampreia, que foi chanceler durante sete anos, foi ministro das Relações Exteriores. e me levou para lá. Não me conhecia, mas me levou a convite porque soube de um trabalho que eu tinha feito, ele viu. Então, a minha lembrança é dele ter dito o seguinte para mim e para um grupo de pessoas, meu pai e minha mãe e tal, que foram visitar a Embaixada, ele convidou para um café. Eu era terceira secretária. E ele falou assim, a Irene veste a camisa. Isto é vestir a camisa, não é a minha camisa, é a camisa do Brasil. Então, vocês que querem ser diplomatas, pensem nisso. É uma vida de dedicação. É engraçado que agora, quando a gente está vivendo no meio dessa pandemia de Covid, eu sempre digo, se eu não fosse diplomata, eu era médica. O que eu acho que é isso, é uma dedicação, é estudar a vida inteira, é querer sempre... Você não para. Tem sempre coisas acontecendo. Hoje, qual é o desafio de uma nova diplomacia? Como é que vai se formar um mundo a partir de uma mudança de paradigma tão grande como a gente tem em função das quebras de cadeias de valor, redução de viagens, crise do multilateralismo, mas uma crise muito forte. Então, nós somos funcionários públicos. Nós somos pessoas que trabalham pelo Brasil. Eu acho que, enfim, para começar até aí. Depois, vamos lá. Maravilha. E nessa jornada, embaixadora, que a senhora descreve, de dedicação à vida pública, de construção de uma carreira que pense pelo coletivo, como se dão essas particularidades no que se refere à questão das mulheres? Porque, a princípio, nós somos levados a crer, ouvindo isso, que a carreira pública, ela deveria, de alguma forma, acomodar, sem nenhum tipo de discriminação, qualquer indivíduo que tivesse o perfil ou o interesse em servir ao Estado. E o que nós escutamos muitas vezes é que essa questão de gênero, em particular no que se refere às mulheres, ela também se manifesta nesse tipo de carreira, assim como em todas as outras. Nós acompanhamos no setor privado a questão da diferença salarial, da dificuldade de mobilidade. Como nós poderíamos caracterizar o papel do feminino em relação a essa jornada? A minha experiência tende a ser muito diferente daquela que, hoje, as jovens que, eventualmente, venham a entrar na carreira, vão vivenciar. Outro dia eu falava, a propósito do nosso documentário, e eu fiz um comentário dizendo que eu fiz a minha carreira com muito êxito, porque, muitas vezes, eu me... quase como o meu comportamento fosse mimético de um comportamento masculino. e a jovem que me ouvia, ela fez uma crítica por que eu precisava fazer isso. Eu falei, olha, é porque, naquela época, a gente não tinha condição de fazer uma afirmação do feminino tão forte. E eu digo isso que, tão rapidamente na minha vida, eu fiz uma opção de ter um comportamento muito masculino. Por quê? Eu fui para um país em guerra por opção minha, eu abri mão de constituir família por opção minha. Então, uma vez, um colega, meu chefe, quer dizer, era embaixador, eu era uma jovem secretária, ele falou que ele queria que eu fosse trabalhar num consulado de fronteira porque eu levava faca na bota. Ou seja, eu era uma mulher de coragem. Então, isso tudo tem uma associação muito forte com o masculino. Hoje em dia, eu acho que a coisa é bastante diferente, porque eu acho que hoje as mulheres já conseguiram um espaço para poder combinar esses aspectos. Mas, talvez uma coisa que não tenha mudado nesse período é o elemento da agenda pessoal e da agenda política. De novo, em nenhum momento ficou em dúvida a opção entre se eu estava cuidando da minha vida pessoal ou se eu estava cuidando do meu trabalho. Eu fiz isso porque eu quis. Se você vê, por exemplo, o fato de eu ter optado em não ter filhos, eu tenho várias colegas que chegaram ao posto de embaixadoras e que tiveram filhos. Não é a minha opção. Então, eu acho que hoje a situação é um pouco mais fácil para as meninas no sentido de se afirmar, mas tem um componente que hoje as meninas têm muito claro. Elas não podem ceder espaço político para os homens. Quando eu digo que eu me mimetizei no papel masculino, foi porque eu não abri espaço de negociação. Eu sempre estava lá. Quando eu saí pela primeira vez do Brasil, houve uma festinha de despedida no departamento em que eu trabalhava e o então embaixador disse assim, espero que a gente sempre encontre no caminho da Irene alguém para cortar as asinhas dela. Ou seja, eu não abria isso. Eu estava sempre batendo asas. Eu sempre deixei isso muito claro. Eu acho que muitas meninas no processo, até porque não é próprio da natureza feminina ser tão combativa. Mas eu acho que isso hoje mudou. Eu acho que hoje as mulheres são muito mais combativas. E eu acho que isso é da essência do nosso trabalho. A gente tem que ser combativa numa plataforma pública onde a gente senta e negocia com sutileza, negocia com conhecimento, negocia com percepção das nuances, mas a gente está lá para negociar. Na nossa carreira também. Você não pode se intimidar pelo ambiente que é um ambiente machista. É um ambiente dominado por homens. Então, isso é muito importante. Eu nunca cedi espaço de negociação. Eu sempre me ombriei com os homens e eu acho que isso hoje em dia para as meninas é mais fácil fazer. Elas não se intimidam. Ou seja, a gente tem que lutar pelo espaço político dentro da nossa instituição. Embaixadora, nessa jornada de tantos anos e de tantas experiências, se a senhora tivesse que destacar, eu acho que é difícil, mas se a senhora tivesse que destacar um momento de maior desafio em relação a essa questão de ser mulher e tudo mais e um momento em que isso foi de fato uma característica que a senhora notou que gerou algum tipo de benefício. Então, o fato de ser mulher por alguma razão permitiu alguma percepção, alguma identificação de nuance que possa ter favorecido. Nesses dois extremos, um desafio que a senhora tenha vivido e que a senhora destacaria e, quem sabe, até gostaria de trazer como um caso e um outro no outro extremo de algo positivo que tenha derivado disso. O que a senhora destacaria? Olha, eu tenho muito poucas histórias relativas, associadas à ideia de desafio. Eu acho que ser mulher não me atrapalhou nunca por essa minha atitude. Muita gente diz que eu sou briguenta, né? É aquela história, como eu sou mulher, eu sou briguenta. Se eu fosse homem, eu era assertiva. Então, tudo bem, eu sou briguenta, não tem nenhum problema com ser briguenta. No começo da carreira, você vai ter esse gostinho amargo de não ter feito, que é uma pena, a vida não volta para trás. Eu, quando eu saí do Instituto Rio Branco, eu teria direito a fazer uma viagem no Navio Escola Brasil pelos portos africanos, porque eu fui sair do Rio Branco e fui trabalhar por meu desejo no Departamento da África. E a pessoa melhor qualificada de cada departamento geográfico acompanhava o Navio Escola Brasil, fazia, né? Acho que ainda faz uma viagem pelo mundo. E eu não pude ir porque o chefe do departamento disse que não, eu não pude ir porque era mulher, foi que eu ia entrar um navio cheio de ônibus. Então, isso ficou aquele gostinho de não poder, enquanto que o pessoal da Marinha disse que eu podia, que teria uma área reservada para mim e tal, mas me faltou essa experiência. Perdi porque era mulher, mas não tem importância, tem a história para contar. Uma coisa positiva do fato de eu ser mulher, que me engrandeceu muito do ponto de vista pessoal, foi o fato de eu ser a número dois do consulado do Brasil em Roma. Naquele período que eu cheguei lá, logo houve uma mudança de chefia, então eu fiquei de encarregada de negócios. E eu não tinha sensibilidade, porque nunca tinha trabalhado com isso, o tema não era tão presente na minha agenda, com a agenda das mulheres que sofrem violência. E quando eu cheguei a Roma, eu fiquei sabendo que alguma coisa em torno de 75%, 80% dos brasileiros que estavam legalmente em Roma como brasileiros, não como imigrante já ou com dupla cidadania, brasileiros registrados na Itália eram mulheres casadas com italianos. E a agenda se impôs na minha vida que foi a atenção às mulheres vítimas de violência. E com toda a sorte de problemas que elas viriam. Para mim, ficou claro que eu, sendo mulher, eu tive mais facilidade para perceber aquele problema e para impor como um tema que a gente ia tratar. E me lembro, assim que eu assumi encarregatura de negócios, eu resolvi, na página do consulado, fazer uma carta aberta à mulher brasileira. Essa carta aberta escrevia alguma coisa do gênero. se você é mulher, está na Itália e sofre violência, venha até o consulado, nós vamos atender você. Se você não é essa mulher, mas você tem uma amiga, conhece, venha ao consulado, nós vamos atender você. Bom, tudo bem. Quando chegou o chefe depois de mim, ele não, depois de mim não, o que veio assumir a chefia, que eu estava de encarregada, ele não tirou essa carta. A carta ficou lá. E uma vez eu recebi uma assistente social do interior da Itália, que veio falar assim, ela veio ao balcão do consulado, e falou assim, eu queria conhecer quem foi que pôs aquela carta. Aí o pessoal do balcão foi me chamar. Aí eu desci, ela falou assim, eu vim lhe dizer que graças à sua carta, pelo menos uma mulher deixou de apanhar, porque ela teve a sensibilidade de deixar aberta a carta no computador. E o marido dela, ela sofria violência. Quando o marido dela viu aquilo, a relação começou a mudar. E, de fato, a partir da minha experiência como mulher, da minha vivência como mulher, a agenda passou a ser importante no consulado. E eu me lembro de nós termos ido a uma reunião de consules da Europa na Alemanha, e os únicos dois consulados que trouxeram a pauta de gênero para a reunião geral foram dois consulados e tinham mulheres na chefia ou na lideração dos negócios. Então, eu acho que faz diferença, sim, você ter mulher no trabalho. É claro que há homens que têm sensibilidade, mas é uma história que me engrandeceu com a pessoa perceber aquele problema e, do ponto de vista de trabalho, acho que ajudou. Foi uma contribuição para aquele público que precisava dessa assistência. Maravilhoso. Acho que vai ser muito inspirador para as nossas candidatas, jovens diplomatas. E, aproveitando também, embaixador, eu queria que a senhora nos contasse um pouquinho sobre os bastidores, a história do documentário. Para quem ainda não assistiu, a gente vai deixar linkado aqui a recomendação para que todos localizem adequadamente o documentário. É um documentário que eu já tive o privilégio de assistir, é um documentário excepcional, fundamental para esse debate. E eu queria que a senhora, então, falasse um pouquinho mais para a gente sobre esse documentário. Olha, talvez o documentário surge a partir de uma experiência de diplomatas francesas. Alguém viu esse documentário e era o período em que estava se comemorando 100 anos, próxima comemoração dos 100 anos da entrada na carreira em 1918, documentário saiu em 1918, da primeira mulher que entrou na carreira diplomática. Na verdade, eu não acompanhei a gênese. Me ligaram e falaram se você quer participar e eu achei super legal. Fui participar, enfim. Agora, uma coisa que vale mencionar é que o documentário foi feito com crowdfunding e o financiamento, certamente, até que a gente conseguiu muito mais dinheiro do que precisava, então, é legal, porque os vários testemunhos estão todos gravados, aqui ele vai ficar para a história, além da versão editada, tem todo esse registro, mas o dinheiro conseguido foi, certamente, oriundo de bolsas masculinas também. Então, é muito estimulante saber que vários colegas homens, eles apoiam a nossa plataforma de luta, eles reconhecem o nosso direito e o que eu digo sempre para os rapazes, se eventualmente algum rapaz candidato à carreira estiver nos ouvindo, também, é o seguinte, concorrer com um homem ou concorrer com uma mulher, dá na mesma, a concorrência da essência do nosso trabalho, a gente tem um trabalho muito competitivo, então, entenda que nós não temos nenhuma carta na manga adicional, né, a gente luta em igualdade de condições, então, abre a porta para a gente, a gente está batendo na porta, dizendo a gente quer, a gente quer, e a gente não consegue entrar, então, no fundo, a gente precisa que homens abram as portas para a gente, porque eles que têm a chave, a gente viu agora o retrocesso que a gente está vivendo em termos de discurso de gênero da Itamaraty, isso é uma pena, isso é uma pena, isso é uma pena, a gente precisa de mais mulheres, porque faz diferença ser mulher na carreira, faz diferença, e o que eu costumo dizer, ou digo várias vezes, é o seguinte, não é justo coibir ou deixar de dar às mulheres o direito de participar na construção da agenda de política externa do Brasil, não é justo, então, eu quero o meu espaço, eu quero um espaço garantido para mulheres, nós somos 50%, tem tantas mulheres nas faculdades, elas se assustam, não se assustem, é difícil, é, mas a gente pode, precisa estudar para burro? Precisa, mas daí, estuda, estuda, não tem nenhum problema com isso, e lá dentro, a gente, com o maior número de mulheres, a gente vai ser capaz de refazer essa agenda e ajudar o Brasil, ajudar o público. Embaixadora, para finalizar a nossa conversa, a senhora tocou agora nessa questão institucional do Itamaraty, e eu gostaria de ouvir a senhora sobre como a senhora vê esse processo, né, então, na prática, quais são as políticas que o Itamaraty tem para tentar incentivar essa igualdade, essa paridade, se a senhora vê que ao longo dos anos houve algum tipo de esforço institucional para incorporar essa agenda, qual que é a avaliação que a senhora faz em relação ao caso brasileiro em particular? Olha, esforço institucional nunca houve, e eu acho que, eu digo isso, inclusive no documentário, eu acho que o Machado Celso Amorim, quando foi chanceler, ele perdeu, ele deixou de utilizar a oportunidade que ele tinha para formalizar a questão de cotas para mulheres, que ele, de alguma forma, aplicou informalmente, mas ele poderia ter formalizado, e se ele tivesse formalizado, alguém depois teria que escrever de novo para desformalizar, sob pena de você entrar na justiça, de você assegurar seus direitos. Então, eu acho que ele deixou de fazer isso. Eu acho que, formalmente, a gente só teve algum tipo de ganho quando foi criada a Comissão de Gênero e Raça dentro do Itamaraty. Foi a primeira vitória institucional para a gente, pelo menos, poder discutir e levar algumas agendas que são importantes para as mulheres. Porque, por exemplo, uma série de coisas associadas à maternidade, e eu acho que o comitê conseguiu levar adiante isso. Eu acho que a gente está muito atrás. O atual governo não fala desse assunto, mas não fala sistematicamente ou por opção, ao contrário, nega. E a gente não pode se intimidar com relação a isso. eu não posso abrir mão do meu gênero e eu não posso deixar de dizer eu não posso e eu não quero. Essa é outra coisa. Então, eu acho que o momento, a gente tem muito a fazer do ponto de vista de formalizar essas questões. é claro que quanto mais houver, como eu digo, mais mulheres que encampem essa luta, melhor. É muito difícil dentro do Itamaraty, numa carreira hierárquica, que as pessoas vocalizem essa questão, a gente sabe disso. Então, no fundo, é um tema político. Você precisa que a externalidade, todos os fatores externos contribuam. É claro que o dia que a gente tiver uma primeira mulher chanceler, que pode ser por uma questão de cota ou pode ser só por uma questão de coincidência, talvez ela possa tomar isso a pulso, tomar isso como uma meta dela. Vamos esperar. É o futuro. Eu sou sempre otimista, eu acho que a situação já melhorou e a gente não pode existir. E as meninas que estão agora, eu queria, talvez a gente já está concluindo, não é, Fernanda? Hoje, o momento político é complicado, é tenso. E eu me lembrei pensando nisso, porque é sempre um desafio, como é que você olha um momento difícil para entrar numa carreira pública? E eu me dei conta que uma grande diplomata, minha colega, que, enfim, já se aposentou, mas são outros colegas mulheres, mas eu lembrei dela especificamente mulher, são grandes diplomatas que entraram na carreira durante plena ditadura. Eles, durante a ditadura, eles entraram na carreira e depois construíram uma trajetória que foi uma trajetória de libertação do Brasil, esse grande período de uma política externa que o Brasil cresceu, né, nos últimos, enfim, nas últimas décadas, que ele ganhou esse reconhecimento como uma grande diplomacia e foi uma geração que entrou no Itamaraty ainda no período da ditadura. Então, eu acho que é sempre hora de aderir, de entrar e de fazer parte do nosso time, que é um time que, enfim, está lutando pelo Brasil. Embaixadora, eu queria agradecer muito pelo tempo da senhora, por essas palavras, por compartilhar essas experiências. Vou deixar aqui para todo mundo que quiser os detalhes sobre o documentário. Também recomendo muito que vocês acompanhem a embaixadora, ela é sempre uma voz sensata nesse nosso turbilhão dos tempos atuais e eu queria dizer que a senhora é sempre muito bem-vinda, que as portas aqui do Sapienza estão sempre muito abertas para a senhora. Muitíssimo obrigado, embaixadora. Eu que agradeço, Fernanda, um abraço para todos e eu tenho, só fazer um pouquinho aí propaganda da minha rede social, eu estou no Twitter, com o meu nome e as pessoas me acham lá, e eu no Twitter só falo sobre três ou quatro coisas, porque eu acho que a gente, inclusive, é uma dica para o pessoal que estiver pensando em entrar no Tamaraty e tal, as redes sociais são perigosas, a gente tem que pensar o que a gente está lá, é uma exposição pública demais. Então, eu falo sobre quatro assuntos, eu falo sobre África, falo sobre racismo, falo sobre mulheres e falo sobre questões institucionais do Tamaraty. Então, quem quiser acompanhar um pouco esses temas, me sigam no Twitter para a gente aumentar aí a reflexão. Muito obrigada, Fernanda, um abraço a todos e sucesso. Prato cheio, eu já sigo, vou deixar também as redes da embaixadora para vocês aqui embaixo. Embaixadora, muito obrigada, um beijo para a senhora e até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti